O governo apoia o orçamento e a subvenção da Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. O governo investe para a Universidade no Instituto Privado Cira. Obrigado.